O papo aqui agora é sobre o Sul da França. Como eu já falei, eu estou fazendo um concurso cultural lá no meu blog, lá no Vinhos de Corte, está aqui escrito aqui embaixo. E eu... Por que surgiu esse concurso cultural? Eu tinha que escrever sobre o Sul da França. Então eu tenho alguns produtos, eu tenho um vinho, na verdade eu tenho três vinhos, tenho alguns produtos aqui, como essa tapenade aqui, ó, aqui, que também está aqui para a gente falar sobre ela. E eu resolvi, então, provar os vinhos e fazer um concurso cultural para vocês me ajudarem aí, comentarem, dizerem realmente se vocês gostaram, o que vocês acharam do Sul da França. Como funciona? Antes da gente falar sobre o vinho, como funciona? Vou provar os três vinhos, você vai assistir, espero que assista os três vídeos, e vai ler o que está escrito lá, vou contar para vocês um pouco mais, lá eu escrevo um pouco mais sobre comida, sobre a bebida, sobre os hábitos, o Sul da França é um lugar muito interessante. E aí você vai responder para mim, o Sul da França, para mim, é alguma coisa. Aí você deixa a sua criatividade rolar, é só colocar no comentário lá embaixo, com o seu nome, obviamente, você tem que preencher o seu e-mail, e aí o vencedor, quem tiver a resposta mais criativa, a melhor resposta, eu vou mandar, aí eu vou mandar um e-mail para você, se você for o ganhador, vou te mandar um e-mail, perguntando qual dos vinhos você prefere. Eu tenho três vinhos, esse aqui é o primeiro que eu estou provando, e você vai escolher. Aí o que você escolher, eu vou comprar e vou mandar para a sua casa, desde que esteja no Brasil, tá? Por favor, porque eu não consigo mandar para fora, vai ser um trabalho danado. Bom, vamos falar então do primeiro vinho, que é uma assemblagem, esse aqui é o Domaine Rimber, está aqui, ó. Esse vinho é feito com três uvas, ele é feito com Carinhã, Sirá e Grenache, são uvas que me agradam muito, eu gosto muito delas, principalmente Carinhã e Grenache, acho que são uvas muito legais. Esse produtor, ele usa métodos orgânicos, ou seja, ele usa menos agrotóxico, eu não sei se ele usa, ele não usa nada, mas ele usa menos do que os outros. Isso dá um sabor diferente ao vinho, claro, né? Bom, mas cheio de papo, vamos provar o vinho aqui. Ele já tem uma coloração um pouco mais clara, gostei dessa cor dele, é uma cor até um pouco típica aí, não esperava realmente uma cor muito forte não, tá? Bem brilhante, parece jovem, esse é 2008, 2008, isso mesmo, não está assim também tão jovem, às vezes a gente prova 2009, 2010, né? Mas esse aqui parece estar bem jovem aqui na taça. Vamos ver o nariz? Olha, esse vinho no nariz, ele tem bastante fruta, tá? Consigo sentir aqui uma fruta forte, mas ela vem acompanhada de uma coisa assim mais mentolada, um herbáceo, sabe? Dá pra sentir aí um hortelã também um pouquinho, eu acho. É bem diferente, bem legal, viu? É um pouco... Foge um pouco daquele tradicional fruta, madeira, chocolate, torrefação, né? Enfim, é uma coisa um pouco diferente. É isso mesmo, esse mentolado dele aparece bem forte. Vamos ver na boca então? Olha, na boca, eu sinto muita fruta. A fruta que estava aqui no nariz, eu sinto na boca também. Sinto também uma boa acidez, bem legal, tem um final bom, ele vai indo embora devagarinho, não é aquele final longo assim, mas é um final bom. Eu acho que se você gosta de vinho mais frutado, sabe? Aquele vinho... Ah, e a acidez dele também é muito boa. Então, se você gosta daquele vinho frutado, aquele vinho mais fácil de beber, não aquela coisa muito carregadona, você vai gostar desse vinho. Acho que acertei, não tinha provado ainda o vinho, mas esse tapenade aqui, de azeitona, deve ir muito bem. Acredito que vá bem, vou até provar depois aí pra ver como que isso fica, mas deve ser uma boa combinação, porque ele tem aí esse toque, ah, esse toque mentolado também na boca dá pra sentir de novo. Então, é isso. Esse é o primeiro vinho, espero que vocês tenham gostado e tem mais dois aí pra gente conhecer. Então, até logo. Tchau. Tchau.